Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Estou hoje aqui na Praça da Conceição. Hoje é um dia importante, né? Hoje estou aqui de madrugada. O dia está amanhecendo aqui na cidade do Aracido Raso para falar da imagem Nossa Senhora da Conceição do Raso. A primeira imagem foi trazida pelo fundador José Ferreira de Carvalho a Carro de Boa. De Serrinha até Aracido e Carro de Boa e meus amigos e minhas amigas do canal Flor do Maldacarô. Seja membro do canal, você que não é membro, seja membro, inscreva-se no canal Flor do Maldacarô. Meus amigos, eu quero apresentar para você a imagem que foi instalada no dia 7 de abril pela prefeita Maria Betivânia Queinha. Uma paróquia Nossa Senhora da Conceição do Raso, juntos, aqui na Praça da Conceição, que tem o nome da padroeira Nossa Senhora da Conceição, né? A primeira imagem veio a Carro de Boa e de Serrinha pelo fundador de Araci na época, há mais de 200 anos. Uma história, uma realidade aqui de Araci, terra do raso, terra de José Ferreira de Carvalho. A partir de agora, meus amigos e minhas amigas, nesse amanhecer do dia, um novo dia, uma nova aurora está surgindo aqui em Araci. Com essa imagem, Nossa Senhora da Conceição do Raso. Nesse exato momento, meus amigos e minhas amigas, a praça está bonita, no amanhecer do dia, nessa manhã bonita, depois da festa da emancipação política da cidade de Araci. O de Araci completou 65 anos de emancipação. Meus amigos, como é bonito olhar para essa praça e ver a igreja bonita, a igreja Nossa Senhora da Conceição, a igreja nova, né? A antiga foi construída pelo fundador de Araci, José Ferreira de Carvalho. Veja como o dia está amanhecendo e está brilhando. Olha a imagem, Nossa Senhora da Conceição do Raso, meus amigos e minhas amigas do canal. Essa imagem foi instalada aqui, inaugurada pela prefeita Cainha, no dia 7 de abril, com a participação da comunidade, da sociedade civil e religiosa aqui de Araci, meus amigos e minhas amigas. Olha a imagem, aqui ao lado da igreja, uma imagem histórica para o povo católico de Araci, Bahia. Vamos mostrar aqui a placa, inaugurada no dia 7 de abril, meus amigos e minhas amigas internautas. Um ato histórico que aconteceu no dia 7 de abril, aqui na Praça da Conceição, meus amigos e minhas amigas. Que maravilha, né? Que maravilha, que beleza. Está aqui a imagem, Nossa Senhora da Conceição do Raso, que ela proteja todos os aracienses, o povo da zona rural, os trabalhadores, os religiosos, toda a sociedade araciense, meus amigos e minhas amigas. Um momento inesquecível foi inaugurado no dia 7 de abril, com a presença da sociedade religiosa e da sociedade araciense. Que maravilha, né? Isso é muito importante, meus amigos e minhas amigas internautas do canal Fruto Mandacaru. Uma história muito bonita de Araci, desde a sua fundação, pelo José Ferreira de Carvalho, onde a primeira imagem veio a carro de boi. A carro de boi. Nossa amiga da padaria, Adalberto. Vai, vai, padaria, né, Adalberto? Pela manhã cedo, estamos aqui nessa praça, linda praça da com os amigos e minhas amigas internautas do canal. Onde essa praça aqui tem uma história muito bonita pelos nossos antepassados, desde o primeiro prefeito, Erasmo de Oliveira Carvalho, que assumiu a primeira vez na emancipação política em 59. Meus amigos e minhas amigas, Araci está crescendo, desenvolvendo através do trabalho de geração de emprego e renda, e que era sendo a população, né? Antigamente, aqui na Praça da Conceição, a praça havia quatro, cinco ruas antigas, né? Rua José Pinheiro, Rua Antônio Oliveira Mota, Vicente Ferreira, José Roque, Rua Sete de Setembro, e Francisco Xavier, Antônio Oliveira Mota, Abarão de Genémoabo, Rua Abarão de Genémoabo. Chamavam Beco de Serrinha, Beco de Tucano, Os Beco, né? Os Beco que o povo antigamente chamava, aqui do raso do Araci, meus amigos e minhas amigas. Estou aqui ao lado da igreja, ao lado da padroeira, Nossa Senhora da Conceição do Raso. Nesse exato momento, meus amigos, onde foi instalado a imagem da padroeira, Nossa Senhora da Conceição, o nome da praça, o nome da praça, Nossa Senhora da Conceição. Muito bem, parabéns ao poder público, parabéns ao padre da dessa paróquia, padre Enivaldo, e toda a sociedade civil e religiosa de Araci, por colocar o nome da praça, Nossa Senhora da Conceição, a imagem Nossa Senhora da Conceição, que tem o nome desta praça. Vai lá no sininho, compartilha, inscreva no nosso canal. Flor do Madacaru, Pedro Lopes agradece. Alô, meu amigo Bruno Itai, consignado, Romilson Mercado Isabela, Luiz, seu Luiz, muito obrigado, seu Luiz Corador, aquele abraço, viu? Muito obrigado pelo apoio. E meu amigo Lodos Coro, é, seu Lodos Coro, que sempre nos apoia, o canal. Valeu? Estou chegando da rádio, estou voltando para o programa Orvalho Sertanejo, da Cultura FM. Se ligue na programação de Pedro Lopes na Cultura FM. Aquele abraço, um bom dia, uma manhã radiante, uma manhã maravilhosa, nesse dia maravilhoso que está iniciando aqui na Praça da Conceição. Uma nova aurora, um novo dia, que Nossa Senhora interceda a todos os caminhoneiros, todos os viajantes, todos os feirantes, todos os comerciantes, empresários, políticos, que possam nos governar nesse município de Arací e nessa cidade maravilhosa. Está chegando aqui um cidadão aqui, ele gosta de andar e correr. Vou conversar. Fica aqui, meu amigo, você que tem uma voz de trovão, gosta de andar, chega aqui, ao lado da padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Chega aqui, fica aqui ao lado. Eu quero apresentar, meus cidadãos, que eu vejo, participou da corrida rústica, gosta de andar. Bom dia. Bom dia. Seu nome para os nossos amigos internacionais. Meu nome é Antônio Carlos, conhecido aqui como Negão de Anne, aqui em Arací. É, que bom, né? Você está aqui nesse momento, nesse amanhecer do dia com o Pedro Lopes. Isso aí. Não é? O que você acha aí dessa bela imagem da padroeira, Nossa Senhora da Conceição, estrada no dia 7 de abril? Muito linda. É... E que a Nossa Senhora nos abençoe cada dia mais. muito bonita, uma emoção quando a gente passa, né? Pela manhã andando, né? Pela manhã, todos os dias eu passo por aqui. Esse é o horário que eu começo a correr, como você já sabe, já me vê aqui todos os dias. Estamos firmes e fortes. É isso aí. Um grande abraço. Que Deus continue nos abençoando e que a Nossa Senhora continue com o Seu Mano Sagrado, cobrindo a sua cidade. Muito bonito, muito bonito mesmo. Ok, valeu. A prefeita Caínha, vice de Humara, de parabéns. Um abraço. Fica com Deus. Um novo dia. Um novo dia. Um novo Aurora. Um novo Aurora. Valeu, gente, boa! Supermercado Isabela, localizado na Praça do Mercado de Aracibaía, número 190. Horário de funcionamento durante toda a semana das 6 às 19h30. Telefone para contato 75998866098 com grande variedade de produtos como leite de vaca, leite de cabra, pães, farinha de araruta, peixe, coco gelado, natural e no litro, presunto e queijo, cerveja gelada e bebidas em gerais. Supermercado Isabela, Ramilce Cássia e funcionário agradece a preferência. A loja Taicon Signatis apoia e incentiva o canal Flor do Mandacaro. E você aí que é aposentado e pensionista de iniciativa que está precisando de um dinheiro e não sabe aonde, vem até a nossa loja. A nossa loja fica aqui em Téofilândia, na Praça Alomanto Júnior, ou então você pode estar entrando em contato através do telefone 759-9177-3877. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti